Bom jogo e vêm-nos sur uma chaîne e hoje vêm-nos a loucourir um ursa por carnê de santé. Por realizar sete ursa, nos avons besoin de trocar o pão pelo tissu principal. Um de 25 cm x 22 cm e dois de 25 cm x 9 cm. Um cupom pelo tissu doublure de 36 cm x 25 cm. Um cupom pelo raba de 25 cm x 22 cm. Um cupom pelo raba de 25 cm x 22 cm. Um cupom pelo raba de 25 cm x 22 cm. Um cupom pelo raba de 1 cm x 10 cm. 30 cm de dentelle de 0.75 cm. Um cupom pelo raba de 30 cm. Vamos começar a assemblar nossos corpos do tecido principal. Os posicionam os corpos contra o corpos. Os corpos de corpos de corpos de corpos. 上 Vallahi de réf райone はい On passa une couture au poindreù à 1 cm du bord. Agora, vamos colar o termo colante ao tecido principal. Agora, vamos aplicar a dentele e vamos aplicar como este, sobre a coutura. Vamos passar a coutura ao ponto direito e do outro lado vamos passar a surpícura. Vamos aplicar a coutura. Um couplique sete na tela. nós vamos pliar um dos pequenos do rabado e vamos fazer o rosto agora, vamos fazer uma pequena pintada sobre o rabado como este nós vamos fazer uma pequena pintada sobre o rabado e vamos fazer o rabado e vamos fazer o bairro e colocamos o bairro, o bairro, o bairro e o bairro na parte do bairro, o bairro e o bairro e vamos fazer uma coutura sobre a coutura já existente Mobile vendedor e vamos fazer couper com a caixa de pedaço e vamos fazer um t occasion da coutura e vamos fazer um t occasion de derrubar 不好 e vamos fazer um tarring que vai pegando o Charge Vamos passar nos surpigura. Agora vamos aplicar o pequeno raba, vamos marcar o meio do nosso espelho, como este, e vamos aplicar sobre o coto dos dos de la osa. Vamos passar nos coutures. Agora vamos marcar o meio do nosso espelho e vamos aplicar o raba. Vamos passar nos dois coutures sobre o raba ao meio, envers contra envers, e vamos marcar o ferro passar. Agora vamos passar uma couture sobre toda a longaura do coto da pliura. Vamos o erreg like veículos usados . Vamos armcar o raba ao right? Vamos secarar. Vamos arreglar o raba do coto. Vamos arreglar todos os 的 cubos. Vamos posicionar o coto da pliura, dentro do coto do coto. Vamos pont like andar a uma pseudos da pliura para cima do tecido. On passe une couture sur les côtés des rabats. Maintenant, on va assembler nos deux tissus, tissu principal et tissu doublure. On les positionne endroit contre endroit et on épingle sur tout le tour. On passe une couture au point droit à un centimètre du bord et on va lesionner toute ouverture pour retourner le tissu. On coupe l'excès tissu de la couture et des angles et ensuite on passe un point de zigzag. On retourne. On fait bien sortir les angles. On va fermer l'ouverture avec des points à la main. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va passer à la pose du bouton. On marque bien le milieu du rabat et on va poser le bouton un peu près à un centimètre et demi du bord. Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre ours pour le carnet de santé est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci et à très bientôt.